Os alunos percorreram a BR-356 com cartazes e faixas até chegarem a esta escola particular em São João da Barra, onde Fernanda Meirelles estudou durante a infância. Professores e parentes da jovem se emocionaram. Bom, nossa intenção principal com essa passeata hoje é homenagear a nossa aluna Fernanda. Todo o carinho que a gente tem por ela, de mostrar às pessoas toda a força de vontade que ela tinha, toda a dedicação. Ela era uma excelente aluna. Ontem a gente teve uma reunião do DENIT, vão ser tomadas algumas providências, mas a gente principalmente queria passar para as pessoas que mesmo que sejam tomadas algumas providências, nada vai trazer a vida da Fernanda de volta. Fernanda morreu após um acidente na noite do último dia 9, próximo à sede do IFE, onde estudava. Ela e a mãe estavam em uma moto que foi atingida por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro e foi preso no dia seguinte. Na noite de ontem, em uma reunião, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, anunciou em um prazo de 15 dias a colocação de dois quebra-molas e sinalização horizontal e vertical. Os amigos da jovem informaram que vão fiscalizar de perto o trabalho do órgão e cobrar outras reivindicações necessárias para a segurança dos alunos da instituição. Na verdade, nós temos ali uma obra paliativa, na verdade, que vai ser a obra de colocação da melhoria na sinalização vertical, dos sonorizadores e também de quebra-mola. Só que isso aí é paliativo. O que a gente precisa da verdade ali é que a obra do retorno, o ponto de ônibus e que a empresa de transporte daqui obedeça a sinalização parando para os alunos e servidores que saem daquele local. Uma oração marcou o encerramento da homenagem feita pelos alunos.